É um barbeador que eu comprei Eu comprei só pra ver como que é esse barbeador Esse é bom, porque eu já vi algumas pessoas comprando aí na internet Então vamos ver como que é esse Vou ver no saquinho, só no saquinho bolha aqui Plástico bolha Opa, caiu um negócio ali Tem um fiozinho pra carregar Ah, é de carregar um fiozinho de USB Acabou USB Um barbeador simples, pequenininho Aqui é pra carregar Coloca aqui Encaixa aqui E isso aqui encaixa na tomada, pra carregar E vem esses pentes aqui, essas partes aqui pra Cortar né Cortar, pra fazer a barba, o cabelo, o bigode Vem uma, duas, três Vem quatro E mais um caiu ali no chão, pequenininho Então é isso É um box, é rápido Só pra mostrar pra vocês Um Barbeador né Barbeador né Barbeador que eu comprei na China E Então é isso Fui Fui Caso vocês queira comprar Aqui Tem inclusive o Aperto Olha lá Tá vendo o barulho Esse aqui Esse aqui é de um e meio Tem esse Esse encaixa aqui ó Tá vendo Um milímetro Um milímetro e meio Então você coloca ele aqui ó Assim Coloca ele aqui assim Encaixa ele aqui ó É fácil Só encaixar aqui ó Encaixa ele aqui Aqui assim E aqui tem esse Esse encaixa aqui ó Atrás Onde você Empurra Ele Segura Fica Preso aqui ó Certo E você pode usar também sem nenhum desses quatro Somente a lâmina Somente isso aqui né Eu acho que pode usar só isso aqui também Certo Vou pesquisar aí Pra você ver se pode só usar isso aqui Ou tem que usar Esse pente aqui E o negocinho que caiu no chão ali Logo que eu abri o pacote É um É uma Escovinha aqui ó Umas cerdas fininhas Pra você limpar Depois que fizer a barba O bigode As bar... A barba O bigode E você limpa com essa Espátula Com esses pelinhos aqui Tipo uma... Tipo não Uma... Escovinha né Especial pra que venha na... É só isso que veio Certo? Então Vocês gostaram do vídeo? Ah... Se vocês gostaram E gostaram do... Do... De ver a... Eu vou depois fazer a... A barba Quando a barba tiver um pouquinho maior Porque eu acho que... Esse esbarbeador aqui Quando você tem que a barba Um pouquinho maior Que dá que fica legal pra fazer Certo? Se ela tiver muito curta É... Eu recomendo Acho que eu usar mais... A gilete né Então Isso aqui é mais pra fazer Aparar bigode Entendeu? Eu não tenho... Não deixo Minha bigode crescer Mas... É... Mais pra isso Então É isso Então aqui Como eu já mostrei lá no início Aqui ó Veio só o... O fiozinho aqui Pra colocar USB Encaixa Certo? Pra você carregar E aqui ó USB Certo? Aqui ó Encaixa aqui E pronto E... Coloca na tomada Pra carregar E como eu falei Ele já veio carregado Já veio com carga ó Então é isso Valeu Obrigado Por assistir os meus vídeos E... Fui! Fui!